Ele colocou no blog da Academia uma crítica por título de fotografia. O escrito foi do Cardoso Filho, que ele colocou no blog. Então, falava sobre a quantidade de fotografia que se tira por celular, sem interesse de qualidade. Então, se tira um monte de fotografia para escolher talvez uma ou duas ou nenhuma e colocar no pendalho e guardar. Então, ele contrapôs com os antigos álbuns que as fotografias eram mais poéticas, vamos dizer assim. Cascais até colocou que eram fotografias que a gente parecia militar, que não se mexia, porque não se podia perder muito o momento, ou a própria foto. Então, como eu me motivei, meu avô tinha como hobby a fotografia. E essa era uma das câmeras que ele tinha que ficou. Eu não sei lidar muito com ela, não sei lidar nada. Mas eu trouxe a câmera para passar para vocês, podem manuseá-la. Trouxe algumas fotos que essa câmera tirou. Às vezes tem um papel grosso, algumas tem um papel fina. E eu tinha, inclusive, uma caixinha desses papéis. Isso aqui é onde estava... É um negativo que se revela a foto aqui dentro. Então, o meu lado artístico já veio um papel. Nossa, que legal. Aqui, ó, está colado, mas está um negativo e a foto aqui. Então, é a câmera escura da foto que se colocava aqui atrás dela. Eu vou deixar mais um lado aberto. Aqui tem um gabinete que se tira, que é a câmera escura, onde você põe o... O negativo, o que é a câmera escura? É, muito bom. Aqui, certo? Gente, olha a magia aí. É o seguinte. E você tem que ver que vem ali, porque, ó... Cuidado, gente. Olha o passarinho. Não era uma frase que... O que você abre, faz a fotografia com o foco nele, né? A câmera escura, estava até perfume. É, aqui que você foca. A câmera escura, a gente fica em menino e as suas focas. A câmera escura, a gente tem que ver que... A câmera escura. A câmera escura. É, aqui que você tem que ver que... É, assim que ela fazia a cor pêndida. É, você vê a imagem de cabeça para a pêndida. Você tem que ver a coisa que ele falou. O cara está aqui na opção de fórdia? Ela está acima do mundo. Não revela nenhuma. Daqui a pouco, o cara fica disparaindo. Se ele foi um fotógrafo. Ele foi um gatilho. É, sim. E ele vai ter a gente no fotógrafo. O carismou. O carismou. É, daqui a pouco... Obrigado. Aqui tem as fotos, só tem uma ou duas de parentes, o resto é desconhecido. Ninguém da família sabe quem são as pessoas. Eu poupei os senhores porque o que tinha de gente feia era uma coisa extraordinária. A gente entende porque as pessoas eram feias, porque as crianças eram feias. Porque tem de criança feia, que eles são de fome, eu não trouxe elas aqui, eu poupei. Vou tentar trazer algumas que eram mais significativas. Que engraçado, eu sempre achei tão linda. A maioria delas são do Rio Grande do Sul, é a família gaúcha. Então, pode correr vontade e se assustar. Eu gosto de falar aqui. Não concorda, minha amiga. Já a gente já está passando. Você está falando que os gaúchos já não eram? Estou falando bem. Não é porque são os mais feios? Não, mas tem uns paranenses que fazem decorrer também. Ah, tá. Eu gostaria de perguntar para a editora Técnico como é a sua nota. Técnico como é a minha sorda. Vai, tá, tchau.